Saia dos Jogos Mentais parte 4 Os senhores do mundo, os dominadores do mundo jogam uns contra os outros e ainda lucram com a desgraça alheia, com a miséria alheia, com a miséria humana Lembre-se, o jogo é quem pode mais chora menos ou antes eles do que eu Anticristo, Satanás, Diabo, Lúcifer, Amargedon, Apocalipse Não existem, são frutos da imaginação, são formas desequilibradas São pensamentos artificiais, pensamentos doentios Obviamente, ao fazer a reeleitura, são potenciais nucleares cataclisma Igualmente a maremoto, terremoto, vulcões e erupções É pra ser assim Esse é o jogo mental Consciência frágil é consciência morta Consciência frágil é consciência controlada Consciência frágil é consciência perdida, obcecada e dominada É o mesmo que fazer terrorismo É o mesmo que manter no cárcere privado Esses jogos mentais são jogos mortais Funilando os seus pensamentos Espremendo a sua consciência em cada fração de segundo E para piorar, o seu entretenimento ou a sua distração São os novos deuses A televisão ou a mídia de um modo geral Internet, revista, rádio, inteligência artificial Ou melhor, a tecnologia avançada Chat GBT Assim que aprender tudo sobre os humanos e seu comportamento Destruirá a raça humana Ou seja, substituirá É simples assim Pensa comigo Aquecimento global Logo, é poluição descontrolada Crescimento populacional Desastrosa Descontrolada Logo, não tem produção de comida o suficiente para todos E também não tem hospitais para todos Você acha que vai acontecer o que? Escassez, miséria, fome, guerra, doenças, pragas Mesmo com recursos tecnológicos Você já pensou em brigar por água? Infelizmente, em alguns lugares, isto já está acontecendo Abre seu olho A Matrix é cruel E quem se alimenta dela, cruel fica Saia dos jogos mentais Olá, internautas Se você gostou do vídeo, compartilhe e se inscreva no canal